Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje um homem suspeito de enganar pelo menos sete comissões de formatura. Ele foi preso em flagrante enquanto acertava o orçamento com mais uma vítima. Os prejuízos chegam a 300 mil reais. Esse vídeo mostra o momento em que o suspeito fazia uma reunião em uma lanchonete com possíveis vítimas. Ele foi preso em flagrante pela polícia. As investigações duraram quatro meses. A equipe chegou e efetivou a prisão no momento que ele estava ainda conversando. Nos primeiros, nas preliminares do diálogo, mostrando qual tipo de serviço que ele prestava, foi quando ele foi flagrado. Essas pessoas, por não ter sido lesadas, não quiseram comparecer à delegacia. Segundo a polícia, Paulo César enganou pelo menos sete comissões de formatura. Um prejuízo de quase 300 mil reais e muitos sonhos destruídos. Essas três universitárias foram vítimas dele. Elas perderam cerca de 14 mil reais. A festa delas foi orçada em 40 mil, valor total que seria o golpe. Até então ele era funcionário de uma outra empresa muito conhecida. E nós acreditamos, porque depois ele chegou com esse projeto, apresentando para a gente que ele tinha aberto uma empresa, que ele ia assessorar a nossa turma, sendo a primeira, para que desse credibilidade, já que a empresa dele estava entrando agora no mercado. As estudantes se formaram no ano passado em enfermagem. A festa seria neste primeiro semestre de 2016. A comissão de formatura tinha pelo menos dez pessoas, que viram o sonho de uma festa de formatura se transformar em pesadelo. Felizmente, né? Então a gente tentou recorrer, a gente não conseguia localizar mais ele. A gente não teve mais contato, ele chegou a bloquear a gente no WhatsApp. Não tinha mais contato nenhum com ele. Júlio César confessou os crimes. Segundo as investigações, ele prometia organizar tudo. Local da festa, banda, buffet, mas depois que recebia o dinheiro, sumia. O suspeito até tinha uma empresa que fazia festa de formatura, mas decidiu fechá-la. Ele foi encaminhado à cadeia pública e vai ficar à disposição da justiça. E hoje os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti voltaram a ser realizados nas zonas da capital. O novo levantamento vai ser feito até setembro. É cena que se repete. Agentes de endemias de casa em casa. O trabalho recomeçou hoje. Agora eles vão fazer um novo levantamento sobre a dengue. Querem saber onde a infestação do mosquito Aedes aegypti é maior. E o levantamento vai ser feito até setembro. Ele é uma ferramenta que é utilizada para a gente mensurar o índice de infestação. Ou seja, tirar uma amostra de quanto de mosquito Aedes a gente tem aqui na nossa capital. O último levantamento apontou as zonas norte, leste e parte da oeste como as regiões com maior risco para a reprodução do mosquito. E isso não deve mudar muito, por causa do armazenamento de água comum nessas áreas. O ideal é usar tampa nos reservatórios e manter o quintal limpo. Por aqui no momento está tudo normal, a gente nunca ouviu nem falar negócio de dengue aqui na nossa área, graças a Deus. O problema é que tem sempre um vizinho que não faz o mesmo. Você pode observar que o meu quintal é bem limpinho, todo o tempo eu mando limpar direto aí, enquanto o negócio de água parada, esse negócio aqui não existe. A preocupação é com os vizinhos mesmo? Exatamente, os vizinhos tem que tomar conta do quintal deles. Mulheres vítimas de violência que tiveram coragem de denunciar são atendidas em um mutirão. A ideia é agilizar o julgamento dos processos. Essa é uma vítima de ameaça e agressão física e está bem perto de conseguir resolver o problema. Ele me deu um chute nas minhas pernas, só que eu não caí. Quando eu olhei para trás ele veio para me dar um morro, pegou de raspão no meu ombro. É uma das mulheres atendidas em um mutirão de audiências realizado pela justiça. A ideia é conseguir resolver pelo menos 1.500 processos de cerca de 17 mil registrados na capital. A expectativa é que pelo menos 70% dos casos sejam resolvidos. Os crimes causados por ciúmes são os mais frequentes. O ciúme é a principal causa de violência doméstica. Hoje o papel da mulher na sociedade conjugal é diferente. A mulher tem mais autonomia, ela sai para trabalhar, ela tem uma vida social e muitas vezes o parceiro não aceita isso. Se acha no direito de controlar, de vasculhar aquela intimidade, aquela vida privada e acaba sendo um ponto de conflito do casal. É grande o número de casos registrados de violência contra a mulher. E apenas duas varas e dois juízes são responsáveis por trabalhar com esses processos. A realidade mostra que apenas duas varas tratando da violência contra a mulher não resolvem. Então nós temos que buscar uma solução permanente. Não adianta vivermos de mutirão. Então estamos pensando ou em criar mais varas ou trazer mais juízes para essas varas com mais apoio, com mais pessoal. Sete magistrados vão reforçar os trabalhos no mutirão de audiências que termina dia 26 deste mês. Os atendimentos são feitos das 8 horas da manhã às 6 da noite. No primeiro e segundo juizados do Educandos, na Zona Sul e no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A Zona Sul e o Boletim Tempo